E aí galera do YouTube, vocês são bem-vindos a mais um vídeo dessa vez, voltando com o nosso modo carreira A nossa próxima partida é contra o Manchester United, exatamente um time, uma pereira pela frente A gente está numa meta equita na Blacklist Aqui, cadê? A gente tem os resultados aqui, a gente ganhou Eles ganharam de 4 a 0 do Aston Villa Vamos ter assistimento 3 a 1 no Ayrton Aqui, a gente é o quinto colocado, a gente está 2 pontos atrás do Manchester United Se a gente vencer eles, a gente consegue entrar no G4 Então é isso, dependendo, a gente pode até pular para o segundo Para o segundo, poder pular para os líderes a mais, de repente, a combinação de resultados Então é isso, bora para o jogo Deixa eu ver aqui Não preciso de nenhuma alteração pelo que eu vejo Então é isso, olha só Uma estrela de Degeia Ibrahimovic Uma pereira pela frente Mas é isso, a partida número 17 Quase no final do primeiro turno Então é isso, bora para o jogo O Manchester United vs Leicester City Digamos que seria um grande confronto da Liga Inglesa No campeonato inglês O Simms entrando no campo O trio de arbitragem Os times aí O Manchester United O nosso Leicester City Vai ser difícil É um grande time A formação desde 142 143, 12 E a nossa 433 Então é isso Vai começar o jogo Vai valer E é isso que sai com a bola Então E começa O jogo está valendo O Manchester United vs Leicester City O Manchester United lá Começa com a bola Trabalhando Ligando os passes Depay já está com a bola King toma a bola dele O Loa Conseguiu o passo com o Vard O Vard tocou para o Sal O Sal Perdeu a bola Fica com o Matial O Sal Recuperou Out Slump Fez o lançamento Será que o Vard consegue roubar? O zagueiro surtou para a frente E lá vem o Master United Sal conseguiu roubar Kramarik Rony interceptou A tempo O Loa Segou na frente Vard Não conseguiu arranjar o passe Eita O Ibrahimovic aqui rapaz Vard Agut O Loa Agut de novo Ele tenta chegar Conseguiu roubar a bola Perdeu de novo O zagueiro desceu Está para a frente Olha o Ibrahimovic O Matial aqui Slump Alcan Deitou o cruzamento Sai Stanger Fica na frente Impede o cruzamento Lateral para o Leicester City Slump cruzou Cruzou lateral King cruzou na área Não conseguiu E cabeceia As águas Afastou Slump recupera Fica com o Vard A bola Arte correta É de fundo Cruzou na área A cabeçada Gol O Loa Gol Do Leicester City Cruzamento na área O Loa subiu Mais E cabeceou A bola ficou com o Slump Deu um grande passe Para o Vard Que brigou Conseguiu sair da marcação Fez um grande cruzamento E o Loa Subiu mais Que o zagueiro E cabeceou Bem no canto Seçãs Para o goleiro Dejei a defender 1 para o Leicester City 0 para o Master United As 35 minutos Do primeiro tempo A gente consegue E lá vem o Leicester City De novo Tentou Não conseguiu Vou terminar de ficar Com a bola Agora eles Que trabalham Essa bola O Hunt Conseguiu Perdeu O Hunt Olha só A gente Fez a falta E o Rony Que vai para a cobrança Do chute Smash Defende Conseguiu Defender A bola Mas só A cobrança Deles E Smash Fica com a bola E vai mudar Para frente O árbitro Dá um minuto É só Chutar Para frente Smash Chuta Para frente Fez o lançamento Olha só Vai ser disputa E De Gea Salvou o time Hunt chuta Para frente Hunt chuta Para frente Chuta Bem no Ibrahimovic Mais o árbitro Encerra o fim Do primeiro tempo 1 para Leicester City 0 para o Monster Knight Ganhando Do Monster Knight Por enquanto Tem que fazer Alteração King Tá cansando Colocar O Musa No lugar Dele Tirar o Kramarim Colocar o Okazaki Que não tem jogado E é só Isso Por enquanto Bora voltar Para o segundo tempo A gente Que dá saída As alterações Vai recomeçar O jogo Segundo tempo E começa Segundo tempo Leicester City Master Knight Leicester City Deu a saída Onde já pegou A bola Musa Faz o recuo Para trás Hunt Leicester City Mandou para frente Agu Saúl Não conseguiu Mas Saúl Brigou E tá com essa bola Será que ele manda na área Será que ele manda na área Virada O Loa Quase que faz A bola Passou no canto esquerdo Do goleiro De Gea Quase que o Loa Marca o segundo gol Mas recomeça Mas recomeça De Gea Mandou a bola na frente O Cazaque tá na bola Tentou o passe Não conseguiu O Loa escapou Olha a sense do gol de novo O Loa de um chute Gol Gol O Loa Gol do Leicester City Escapou de dois zagueiros E só foi chutar Não teve sense Para o De Gea Olha só Que habilidade Escapou de dois zagueiros Do Master United Só foi correr Só ficou cara a cara Com o De Gea Só foi chutar Seis sense Para o De Gea Defender Dois Para o Leicester City Zero Para o Master United Ganhando Conseguindo Uma vitória Importantíssima Garantindo Três pontos O Master United Perder Ganhando De um time Muito forte De uma pereira Eles estão Perdendo De dois a zero Eles conseguindo Uma vitória Muito boa O Loa Já pegou A bola De novo Teitou O passe Com o Vard O casaque Na frente Teitou Cruzamento Para alguém Não deu O tempo De Gea Se adiantou Para pegar A bola 70 minutos Do segundo tempo De Gea Mandou Para frente As águas Do Leicester City Tira O Loa Conseguiu Ficar com a bola Teitou Manda Lá na frente Não deu Olha só Lá vem Master United Com o Roney Dois a guia Em cima Do Roney Não foi suficiente Olha só O PSO Tenta brigar Com ele Hunt Conseguiu Tirou a bola O casaque Na bola Conseguiu Mandar o passe Na frente Mas o Loa Não vai chegar Vai ter que Brigar E a zaga No Master United Afasta Eles fazendo Alterações A gente vai Ganhar Deles Eu nem Acredito Nisso Olha só A acusamento Slump Ibrahimovic Rouba a bola Lá vem O Roney Ander Herrera A zaga Tá Smartling Eles vão Fazer O Gol É Falta A Action Leva Cartão Amarelo A gente Impede De eles Fazer O Gol Ainda bem Que foi Fora Mas é Bem Perigoso A zaga Do Leicester Se afasta Smartling De novo Ibrahimovic Esse aí É difícil O Cabeçada Muito Fraco Fica Com o Smell Que vai Mandar Na frente E vai Serra O Salve Minuto De acréscimo E é Isso Final De jogo Dois Para o Leicester City Zero Para o Master United A gente Consegue Ganhar Do Master United O time Muito Forte Que Beleza Três Pontos Mais Na Conta O Lua É Um Homem Da Partida Conseguimos Ganhar Desde Uma Perena Que era O Time E Sofre Uma Derrota De 2 A Zero Tá Aí 2 A Zero O Lua Marcou 35 Do Primeiro Tempo E A 68 Segundo Tempo Agora Clica E Continuar Aqui 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 O Hudge Sofreu Uma Lesão Tinha Não O time Do Mês É O Lua E Vard No Ataque E Kring Pelo Meio Campo Olha Só O Lua Vard King Três Jogadores O Clube Do Mês É O Master City O Jogador Do Mês Dos Fãs Foram Lua Olha Só Jogador Recuperado Hudge Nosso Próximo Adversário É O Sou Sou Thampton Que São Décimo Quinto Na Liga Estou Bem Lá Atrás E Estamos Em Terceiro Na Black A Gente Finalmente Entrando No G4 Aqui Cadê Os Últimos Resultados Está De Porta Segurada Ganhou De 2 A O Do S Rã Aqui A Gente Ganhou De 2 A Zero Total Perdo De 2 A Um Esse Veio De Vitória O Sou Thampton Ganhou De 2 A Zero Do Celci Então Aqui Estamos Em Terceiro A Gente Entra No G4 E O Chelsea Que Estava No G4 Caiu Para Quinto Estamos No G4 E Agora A Classificação Ficou Assim Monster Monster City Primeiro Com 43 Ports Sunderland Segundo Com 35 A Gente Leicester City Terceiro Com 34 Ports Monster United Em Quarto Com 33 Eles Caiu Para Quarto Na Liga E A Gente Está Terceiro Conseguindo Finalmente A Gente Por Enquanto Está Se Classificando Para 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 UF Super League Do Ano Que Vem Conseguindo A Classificação Por Enquanto Pois Agora Ganhei Esse Próximo Jogo Que Contra O Soul Thuptom Estão Em 15 Lá Traz Apenas 17 Ports Então É Isso Eu Vou Dar Uma Treinada Rápida Os Jogadores Eu Já Volto Já Para O Jogo Voltei Galera Então Já Treinei Os Jogadores Já Deu Uma Treinada Então É Isso Bora Pro Jogo Partida Número 18 1 Penúltima Partida Do Primeiro Turno Se Me Ajeitar Nen Campo Lister City Solt Uptom Então É Isso Nossos Coração 4 4 3 3 2 1 1 1 Então Eles Vai Começar Eles Que Dão Saída E Começar Jogo Soltam Soltam E Lister City Eles Dão Uma Saída Já Veio Com Clayson Pelé Lister Vem Firme Faz Um Aperto Na Marcação Slump Roubou A Bola Guard Tentou Lua Não Conseguiu Guardi Vem Para Tentar Tomar Bola Conseguiu Quase Conseguiu Faz Slump Também Não Conseguiu Mas Agora Ele Consegue Mandou Para Frente Eles Recuperaram A Bola Slump Tava Ligando Para Não Ser Rebaixado Slump Mandou Na Frente Valt Tá Livre É Só Fazer O Zagueiro Não Deixou Jogar Bola Para Lateral Lateral Para Leicester City Slump Já Cubrou Rapidamente King Mandou Lá No Meio O Kazak Pegou A Bola Saul Devolver Para O Kazak O Loa Dela Et Atrapalou Inteiro E Lá Vem Eles O Loa Olha Só Ficou Com Smelch Smelch Chuta Para Frente Ficou Com O Pson Mandou Na Frente Para O Al Olha Só Sans Oi É Gol Contra Gol Contra Fute Fez Gol Contra Que Azar Deles Olha Só A gente Vem Com Altion Ele Tentou O Cruzamento Foi Travado O Zagueiro Sultou Só Que Batendo As Coisas Do Outro Jagueiro Com O Companheiro De Time De Olha Só A gente Vinha Fez O Cruzamento Mas Ele Conseguiu Desarmar Quando Ele Foi Sultar O Zagueiro Estava Bem O Companheiro De Estava Elia Que Bateu Nele E A Bola Acabou Entrando Gol Contra Infelizmente Tudo Fonte E A Gente Ganha De Uma De Recomeça O Jogo Gol De Graça Pra Gente Coisa Tá Tão Difícil Que Eles Não Conseguiu Fazer Nem Gol Pra Eles Conseguem Fazer Gol Contra O Lula Já Pegou A Bola Perdeu A Bola E Agora Lá Vem Esse Firme Forte Pra Tentar O Empate Lá Pegou A Bola Lá E Tira E Pedindo Dele Chegar No Ataque O Pessoal Suta Pra Frente Afasta A Bola Da Defesa E Vard Tá Livre Vard Tá Livre Caraca Com Goleiro Chute Goleiro Do Shumpton Defende Yacht Vai Cobrar O Scanteio Último Lançante Acabar O Primeiro Tempo Cruzamento Na Fica Com Forte Dos Goleiro Shumpton Agarra De Novo Mas Vai Acabar O Primeiro Tempo E É Fim Do Primeiro Tempo 1 Para Leic Tilt 0 Para Shumpton Gol Contra Do Fonte As 35 Deixa Eu Ver Até Que Tá Bom Não Preciso De Roteira Ação Só Vou Tirar O King Colocar O Musa Só Isso Por Enquanto A Gente Fala As Do Começar Segundo Tempo A Saída Para Terce A Gente E Vai Recomeçar O E Começa O Jogo De Estar City E Sampton Altyon Fica Com A Bola Estar City Tenta Elia Fica Com A Bola Para Sampton Vai Perder Com Rodrigues Elia Altyon Tenta Recupera Essa Bola Cara Ficou Livre Smike Show A Justom O Que Vacila Mãe Do Sampton Mas Mas Bem Que Tentou Ai Eu Não Consegui Mas Fez Uma Grande Defesa Mas No Rebote Eles Conseguem Matar Um Para O Estar Sim Para Sampton Mas Não Posso Ficar Assim Recomeça Loa Saúl Altyon Mandou Na Fecha De Novo Altyon Roubou A Bola cruzamento foster impediu chegou antes agora é a hora que ele manda a bola na frente lester se já impede como opção o cazaque roubou a bola mas tentou não conseguiu a gente conseguiu saúl a gente espera que não a bandeirinha já levantou a bandeira de perdimento o goleiro mandou na frente de novo ea gente não conseguiu apesar do corte conheço como ramírez essa bola vai sair ea gente consegue fazer o corte ea bola saiu é lateral pra gente opção vai ter que chutar para frente muita marcação quase que o lançamento na frente deu certo onde ele ficou livre não acredito nisso perdendo para o time lá de baixo 76 tem que buscar pelo menos um empate guardi saúl tentou e credo que o arco não marca nunca nada lá vem eles morro conseguiu cortar o passe e quando a frente covarde mas também não conseguiu o lester se tenta lester se aperta o arco de vantagem o arco é falta caramba não fiz nada suízo o ex-torquista de todas as maneiras o arco roubou a bola aí não é nada também não é nada né eu não acredito nisso que já vou pular tudo é uma lástima olha só a gente foi abordado pelo hectare franque é que trânsito franque foi de relação a somar com o técnico e só água a bom desligar a copa da alemanha estou segundo a bode se liga mais eu como esse pelo estresse vou terminar pelo estresse como já disse então eu vou rejeitar não vou treinar a gente caiu para quinto não acredito brincadeira a gente caiu para quinto de novo é por isso que eu não entendi grande time grande parte para time pequeno não acredito nisso a gente caiu para quinto o corte de novo 34 pontos o master city tem 46 o master night tem 36 o chaste tem 35 sander lois 35 existe 34 e a gente vai pegar o master city nosso próximo adversário e vai ser difícil eu estou e primeiro são os líderes essa aqui eu vou jogar essa parte daqui para encerrar o primeiro turno então é isso o master city contra contra leicester city então é isso bora para o jogo aí a última partida do primeiro turno master city leicester city a gente precisa de três pontos a gente ganhou do master na titãs a gente agora precisa conquistar esses três pontos então é isso vai começar o jogo é o master city que dá saída então é isso começa o jogo de master city e leicester city lá e eles já vem já vem forte cruzes os navas fernandinho na frente e se mexe conseguiu agarrar e já vem forte se mexe manda lá na frente e eles cortam já a baleta agüero saú brigou conseguiu e olha só o lua tem o casaco tem tomas não conseguiu olha o guardi retomou a bola a zaga impede do lister city de avançar olha só guardi estava livre faz o cruzamento a cabeçada a arte faz uma defesa incrível eu não sei nem que cabeceou tem que ver o replay acho que força olha só cruzamento do o slump mandou o guardi que cruzou cabeçada do saúl foi no limite o arte para buscar o ano do master city mais um cruzamento na aquário escanteio cruzamento a zaga afasta e a gente faz falta morro não conseguiu usar a baleta ficou com a bola ou o casa que tomou a bola o lua isso não marcou nada foi currado e não marcou nada seu juiz saúl botou na frente para impedir dele chegar será que está impedido será que está a bandeira já levantou a bandeira de impedimento um pouco a frente estava o guardi segue o jogo 27 minutos tá 0x0 confronto bem difícil pegando o líder culpa no inferno é livre de novo olha o agueiro na boca não 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 e se mel se consegue defender guarda lá na frente goleirão olha só o casa que está livre olha o acesso do primeiro gol gol o casa aqui gol do leicester city lançamento do smash show para ele olha só começou tudo com o smash show lá do campo de defesa ele estava livre sem ninguém para marcar só foi chutar para fazer um para o leicester city zero para o master city um que bola do goleiro smash show para ele e lá vem esse de novo agora tentam roubar a bola do upsell não consegue e a falta ali de cima da gente a gente tem fato para cobrar você vai cobrar quem ficou com a bola slump não conseguiu achar ninguém fez isso mente arco chão não conseguiu ir a lateral para o master city está quase no fim do primeiro tempo só conseguiu roubar cruzamento do out show heart se adianta e fica com a bola 3 minutos de acréscimo já vai ser ao fim do primeiro tempo heart manda na frente o leicester city cortou fica com o fernandinho o leicester city faz pressão aí ficou com a bola e ao fim do primeiro tempo um para o leicester city zero para o master city gol do casa que aos 37 a alteração colocar o e que o o um já no lugar do saúl só isso por enquanto bora voltar para o jogo existe que ter saída e recomeça o jogo de master city e leicester city quem já pega a bola o cazaque o ator do gol o loa leicester city trabalhando o upsell de laete perdeu a bola para o aguero o upsell recupera e manda para a lateral da balenta ficou com a bola de brude olha só e agüero fixe foi com ela para fora é tiro de meta para o leicester city mexe vai cobrar vai mandar lá na frente usa conseguiu olha o slump agüero slump conseguiu o slump vai tentar de novo conseguiu guard foi travado não é nada o lua foi travado de novo e o estor city briga pela bola com atenção intensa guard ficou com a bola tentou mandar para o lua o lua não conseguiu chegar olha lá quase que o lua briga com o goleiro hart pela bola fernandinho perdeu para o morgan que fica covarde que tentou mandar para o lua de novo não conseguiu então é aí lá o cazaque o ator do gol recuperou olha só sobrou para alguém para os exos que falha da defesa olha o gol o jogador não faz nada meu que é isso a gente tomou um gol de empate mas 80 minutos não acredito nisso recomeço jogo coloa opção king olha só o master city briga agora a gente não fez nada vai se ferrar a juiz já mandou bola na frente o lacre moza tomou a bola mandou na frente a juiz assim não dá se não dá nada de acréscimo que é isso a gente empata com o master city foi empate acho que foi não foi o cazaque é o ano da partida é a gente fica com o empate clicar em continuar e a nossa próxima partida será contra o tottenham já no segundo turno a gente continua equipe com o empate na black aqui equipe só que agora também com 35 pontos o master city fechou o primeiro turno na frente com 47 o restaurante o segundo com 39 justi torcida com 36 sanderlade com 35 e quarto e a gente quito com 35 a gente só parte por sanderlade de saldo de gols a gente termina o primeiro turno em quinta uma posição do g4 a gente pode pode ficar vacilando pelo deprativo pequeno a gente tem que continuar na luta pelo g4 mas então é isso as próximas partidas contra o tottenham contra que a gente perdeu no primeiro turno por 1 a 0 mas então é isso esse vídeo vai ficando por aqui se vocês gostaram dê like no vídeo comentem se quiserem e compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais então é isso obrigado e fui Fui!